Tá início do combate, início do primeiro round. Primeiros movimentos da luta principal da noite, categoria peso gala até 61 quilos. Você viu o Patrick fintou ali o chute, agora sim chutou seu adversário. Aproveitou o momento ali, caminhou pra frente, jogou a sequência dele o Alain Miguel. Vai tentando ali ó, vestida de queda, se defendendo o Patrick. Ih, já tentou a guilhotina ali, mas conseguiu uma boa queda o Alain. Tentando subir um triângulo o Patrick, agora tenta investir ele na chave de pé. Vai girando o Alain Miguel, tentando livrar ali a sua perna, posição muito perigosa. Uma martelada por cima ao Alain. Continua grudado no pé dele o Patrick. Segurou na grade ali o Alain, não é permitido, agora foi no pescoço do Patrick. Trabalha a combinação, joelhada. Continua investindo ali na posição e belíssima queda, botou pra baixo o Patrick Tavares. Agora ele que vai investir na luta agarrada, tentar botar o Alain pra baixo. Girou bem, cai de costas no tablado o Patrick. Vai trabalhar por cima o lutador da Fight Club, Alain Miguel. As pernas compridas o Patrick. Desbossou ali que ia pro triângulo o Patrick. Agora tentando pegar o braço do Alain, mas tá defendido, tá pro braço. O time ali tá segurando o braço direito e tá socando o Patrick. Agora o Alain Miguel entrou com uma disposição e tá muito concentrado. Você vê que ele tá atacando o tempo todo e não para. Desde quando se colocar pra baixo o Patrick, vai tomando bastante iniciativa e vai conectando com bastante... Olha só, o tempo todo. Agora nesse momento vai tentando se defender da queda do Patrick Tavares. Mais uma vez consegue, olha na montada. É, já caiu montada, Arthur. Tá por cima o Alain Miguel. Tenta dar a barrigada ali, virar. Já caiu, virou de costas pro Alain. Vamos ver como é que vai trabalhar o Alain Miguel nessa posição. Foi pro pescoço, estrangulamento mão com mão. Pode pegar, conseguiu defender o Patrick Tavares. Tá esperto ali, realmente a posição muito boa pro lutador da Fight Club de Natal, Alain Miguel. Foi pro matalhão, pode pegar, atenção, tá muito justo. Fechou a guarda. Vai pegar, tem tudo pra pegar. Tá muito justo, resistindo bravamente o Patrick Tavares. Opa, bateu, já era. É fim de luta, vitória de Alain Miguel por finalização, conseguindo o Matalhão. Ainda no primeiro round, vibrando bastante o lutador de Natal, Alain Miguel, Arthur. André, entrou com muita personalidade o Alain Miguel, deu pra ver desde o início. Tomando iniciativa em pé, colocando pra baixo. Comeu um pouquinho da recuperação demais. Olha só, entrando com um, dois, já encurtou a distância. Aí tenta pegar na guilhotina, leva a queda do Alain Miguel. E aí tentando pegar na guilhotina, o Patrick. Foi encurtando, conectando golpes, o tempo todo concentrado. E aí jogando por cima. Ele não parou de bater, foi trabalhando a martelada e defendendo o braço. Queria, o Patrick queria puxar o braço dele pra tentar um ataque. Aí o momento das costas, encaixou bem aí. Em nenhum momento o Patrick buscou a defesa. Aí quando tá encaixado a posição, não tem jeito. Finalização, mata a leão. Grande vitória do Alain Miguel, com personalidade. É, Arthur, ele foi pra conta. A sétima luta, a luta principal da noite. Vamos ao resultado oficial. O último combate da noite. Quero lembrar o seguinte. O próximo Jungle Fight, o de número 62, acontece no próximo dia 7 de dezembro, em São Paulo. Agora sim, o resultado oficial do último combate da noite. Aos 3 minutos e 28 segundos do primeiro round. Vitória por finalização de Alain Miguel. Cumprimenta seu adversário, Alain Miguel. Parabéns pra ele. Coloca agora sua décima vitória no cartel profissional.